Bom dia, homem. Bom dia. Fazendo o que aí? Não vai trabalhar hoje não? Fazendo nada hoje não? Não vai sair hoje não? Não vai sair hoje não? Tem que sair. Dá uma volta. Se você procurar um trabalho, fazer alguma coisa, uma enxada, alguma coisa. Vendo como tá, viu? Ó, vou na casa da minha mãe, vim. Vai, vai voltar que hora? Sei, não sei. Talvez logo alguém pegue. Vai arranjar, não tem que achar. Que do jeito que tá, não tem como ficar na sua conta, tá toda atrasada. Olha que é batomomeu. Oi? Ei batomomeu. Adianta teus passos. Ah, já saiu já? Já saiu já. Tô sozinho em casa. Ah, tá bom. Vou chegar aí agora aí. Pode vim. Não chega agora não, né? Eu não tô te falando, pode vim, adianta. Ele não vai vir agora, você quer procurar um emprego. Mas ali nunca acha que ele é preguiçoso, por churrasse da mãe toda. ninguém corre um trabalho ali. Tchau, tchau. Adianta. os outros que tá acabando. Ah, olha que maravilhosa. Os arrecórdia. Que demora? Pera aí. Calma, rapaz. Calma. Calma. Oi. O que foi isso aqui, rapaz? Oxe. Oxe, que demora é essa? Abre aqui, rapaz. Já vai, já vai! Desce! O que é esse aí? Esse aqui é o encanador daqui de casa! O que é esse? O eletricista, ele não veio contar daqui de casa! Você! Um desce! Corre, corre, corre! Oi, Deus! Já vai! Tá cheio de rato aqui em casa! Já vai! É rato! Oi, Deus! Oi! Oi! Que demora é essa, rapaz? Só quem te desce aqui na rua de... Rapaz! Os rato aqui em casa! Desce barulho aí! Por que esse baião aqui? Não foi eu tentando matar os ratos! Que rato que tem aqui, rapaz? Que rato! Ó cada camundongo desse tamanho! Parece só um velho rato! Ai, meu Deus! Eu não sei, rapaz! Estava ali e voltei! Foi! Por isso que ia ser o quê, homem? Olha, vem aqui! Por celular, moleque! É do café próprio, tá? Café? Não tá faltando! Senta aqui! Não tá faltando tudo? Tá faltando tudo, né? Tá! Tá faltando tudo! Tá faltando tudo! Não tem nada de tudo aqui! Deixa eu te falar a coisa! Tá faltando tudo! Uma feira, um açúcar, um pão em tudo! O dinheiro lá do cacau não tá dando pra nada! Vai ter pra fazer energia! Mas não se preocupa não! O cara lá de cima vai dar um jeito! Ele vai dar um jeito em tudo! Não se preocupa não! Tá faltando? Até pra comprar roupinha pra minha mulher! Oh, foi! Até esse vestido rasgou! Tu viu? Rasgou, foi? Rasgou meu vestido! Bem grande aquele cara! Mas o cara lá de cima vai me dar outro vestido! Tu sabe, né? Ele vai me dar outro vestido! Que ele é uma pessoa maravilhosa! Botou, Dom! A energia, a água, tudo sem pagar! Tá sem pagar? Eu nem vi o talão! Mas o cara lá de cima paga! Ele paga! Não se preocupa não! Que ele vai pagar tudo! Vai ter um perfume pra minha velha! Não tem como comprar! Oh! Não se preocupa não! Que o cara lá de cima vai dar jeito! O de baixo não dá não! Mas o de cima dá! Não se preocupa não! Até roupa pra mim! Minha roupa como tá! Ele vai dar pra mim na roupa sua! Boa! 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 O cara lá de cima! Não! E o de baixo não pá carota não! É só ele que não pá! Boa! Boa! Tem que me ajudar também! Tem que me ajudar! Vai invadindo minha casa! Oi, meu Deus! Me invadindo! Oiii! Que isso, te imagino! Que invadindo minha casa! Olha que legal, olha que legal!